Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Vamos nós. São 16 horas mais 10 minutos. Estamos com o programa Justiça na Tarde desta quinta-feira. E neste momento nós ainda conversamos com os nossos convidados a respeito desse projeto que tramita a nível de Câmara dos Deputados, criando prêmio para policial que apreender arma de fogo irregular. Nós já conversamos com o doutor Paul Carsten, ele que é criminalista, especialista na legislação de armamento. Também conversamos com o delegado da Polícia Civil do Estado do Paraná, a doutor Henrique Ralf Monteiro de Castro. E claro, daqui a pouco teremos mais uma participação em torno desse projeto de lei de número 2812 deste ano, criando uma gratificação para premiar o profissional de segurança pública que apreender a arma de fogo em situação irregular, ou seja, sem numeração e com numeração raspada. E de acordo com esse projeto, a bonificação a ser concedida ao profissional de segurança pública deverá ser definida pelo ente federativo ao qual o profissional estiver vinculado. Pois bem, nós agora vamos conversar com o magistrado, o doutor Rodolfo Pamplona Filho, ele é juiz do trabalho, doutor em direito, é coordenador do curso de pós-graduação em direito e processo do trabalho. Ele fala conosco direto do Estado da Bahia. Meretíssimo, boa tarde, muito obrigado ao senhor por atender a Rádio Justiça. Querido Walter, é sempre um prazer atender a Rádio Justiça e ainda mais participar do seu programa, que tem, sem sombra de dúvida, uma das maiores audiências aqui da Rádio Justiça. Muito obrigado ao senhor pela atenção, pela gentileza, doutor Pamplona. Bom, então, sobre essa questão, sobre esse projeto que tramita, premiando ou bonificando, no caso profissional de segurança pública, com a apreensão de arma de fogo, qual é o ponto de vista do senhor, Meretíssimo? Bem, essa é uma questão do estabelecimento de mais um bônus à própria atividade que vai ser desempenhada. Nessas circunstâncias, eu não tenho um posicionamento contrário sobre a possibilidade de se fazer isso. É uma questão de uma opção legislativa por se atribuir essa prerrogativa. E aí, uma pergunta, do ponto de vista trabalhista, que se pergunta é, quando se estabelece mais essa atribuição, isso deve vir necessariamente com uma contrapartida econômica? Essa é uma pergunta que não quer calar. Do ponto de vista de uma relação contratual, tem a jurisprudência trabalhista sido, nesse ponto, mais rigorosa quando se verifica situações de uma mudança do conteúdo ocupacional do contrato para alguma coisa que efetivamente estivesse fora do conteúdo inerente à sua atividade ocupacional. E aí tem se construído a tese do acúmulo de função ou da atribuição de funções ou de um plus salarial. Todavia, não me parece ser o caso. O caso é de um estabelecimento de um ônus, pensando na atividade profissional. E aí, dentro dessa linha, parece-nos que não há como se impor ao empregador, ao contratante, esse ônus econômico. O que pode é a própria lei estabelecer se pode fazer, se tem de fazer isso, se intribuir algum adicional ou algo do gênero. Mas aí é uma opção do legislador. Agora, numa, enfim, regulamentação, caso essa lei realmente venha a passar, a ser aprovada, não há possível regulamentação. Como é que o senhor avalia justamente o aspecto de não constar no projeto, até onde nós tomamos conhecimento, não ter no projeto, no caso aqui, o profissional de segurança pública fazer essa apreensão em serviço, ou seja, estando ali devidamente escalado para poder desenvolver, portanto, a sua função. Em que pese também que o agente de segurança pública, ele é agente de segurança pública durante as 24 horas. Não importa se agente da Polícia Federal, da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, enfim. Nesse aspecto, como é que o senhor pode nos ajudar também a entender este ponto? Eu acho que você já matou a charada. Porque efetivamente, a lógica da nova previsão, da potencialmente nova previsão, é direcionada ao profissional que está na ativa, escalado, fazendo efetivamente as suas atividades estruturas. Todavia, o agente policial, como também os exercentes de determinada, de todas as atividades de Estado, o próprio juiz, o Ministério Público, ele tem que ter uma certa conduta em todos os campos de sua atuação, ainda que não esteja judicando, ou fazendo parecer, ou fazendo denúncia. Então, nesse ponto, é natural que, em uma determinada circunstância em que se verifique uma necessidade de atuação, ou seja, e pensando mais ainda especificamente na atividade policial, o indivíduo está no seu momento de lazer ou algo do gênero, mas, de repente, ele verifica uma situação em que ele deve acionar, ele se vê compelido, porque, imagine, por exemplo, algo que se fala com muita frequência quando o agente policial está, às vezes, no transporte público, nos momentos de folga, mas ele tem lá a sua identidade funcional, algo do gênero, e há um assalto. E aí, olha, se o indivíduo pegar a carteira, ele vai identificá-lo como policial, vai acontecer isso. Então, há, nesse ponto, uma necessidade, talvez, de uma reação. E não se pode ouvidar, nesse ponto, do papel relevantíssimo que exerce as autoridades policiais, sejam os agentes, sejam os delegados. Então, nessa circunstância, parece-nos que a norma também deve ser aplicada nessas circunstâncias excepcionais. Perfeito. Servidor público, aproveitando a participação do senhor conosco, doutor Rodolfo Pamplona, nos permita, por gentileza, abordar aqui um outro aspecto que tem tudo a ver também com o que nós estamos falando. Estamos falando aqui na gratificação pelo, ou seja, pelo desempenho em torno aí da apreensão de arma de fogo, arma de fogo irregular, mas, por outro lado, também, tramita, no nosso Congresso Nacional, a regulamentação da possibilidade de demitir o servidor concursado e estável por insuficiência de desempenho no trabalho. Quer dizer, me parece a outra ponta. Como é que o senhor também vê esse aspecto? Uma vez que o que, pelo menos, se fala e se debate entre os parlamentares, que é essa uma maneira de quebrar o servidor quando é aprovado num concurso, quebrar, no caso, a questão de que ele, não todos, não vamos aqui também generalizar, mas aqueles que, de alguma forma, não desempenham tanto a sua função, achando que está estável, então, não precisa mais trabalhar, que já está com o emprego garantido. Enfim, como é que o senhor vê também esse aspecto no campo trabalhista, Meretíssimo? Eu vejo, sabe, por incrível que pareça, eu vejo com bons olhos, se olharmos com os olhos de Poliana menina, Poliana moça do velho livro infantil, pensar no campo da boa-fé, no campo da preservação da idoneidade do serviço público, é preciso dizer que essa ideia de diminuir a possibilidade de restrição ou desempenhos que não atendam à finalidade do serviço público é algo que já veio ao sistema normativo desde a primeira reforma administrativa da emenda constitucional número 19 de 98. O problema, justamente, é a efetivação disso. É o momento em que a gente sai do campo das ideias e vai para o campo da realidade, quando verificamos o que é efetivamente uma diminuição de rendimento. Uma diminuição de rendimento é o envelhecimento em que o indivíduo acaba se tornando mais lento, menos eficiente do que outrora? Parece-nos que não. É também situações que devem levar em consideração talvez a própria noção do adoecimento ou simplesmente para se fazer como uma noção quase autoritária de tentar exigir o serviço de uma forma que seja absolutamente impensual ou objetiva e que esqueça que o ser humano está prestando a visão, que está prestando esse serviço. Isso é um ponto sempre complexo. porque pode ser o limite de um exercício regular do direito e do abuso do assédio moral. realmente é bem complexo essa questão, não é, Benetismo? É uma situação em que, claro, no bojo, portanto, do que está sendo discutido, na empresa que tem o empregado público concursado, criar, portanto, anualmente uma comissão, comissão extra da própria instituição, que vai, portanto, fazer essa avaliação. isso eu abordo um aspecto realmente muito interessante, ou seja, na produtividade. Uma coisa é a pessoa entrar no serviço público aos 18 anos e produzir. Outra coisa é esse servidor continuar no serviço público já aos 50 anos e continuar produzindo. Existe, com certeza, muita diferença, não é, Meretíssimo? É verdade, sem sombra de dúvida e é preciso lembrar na frase clássica de Charles Chaplin, não somos máquinas, homens é que somos, é preciso lembrar desde o filme Tempos Modernos essa compreensão que não podemos tratar as pessoas ou cidadão como se fosse uma peça, uma engrenagem de uma grande máquina produtiva. Temos, sim, que prestar o melhor serviço sempre, mas lembrando que há seres humanos para servir e seres humanos a serem servidos. Perfeitamente. Realmente é um ponto realmente muito interessante, já que existe aquele servidor público assíduo, aquele prestativo, não importa realmente a idade, mas que trata realmente com muita educação, como tem que ser, as pessoas serem tratadas, como também o outro lado também tratar o servidor público também com muita educação. Quando há realmente uma falha neste ponto, me parece que é que é realmente um trabalho mais apropriado no sentido de retomar realmente essa cordialidade, não é, Meritíssimo? Exatamente. É preciso sempre levar em consideração os dois lados dessa relação. O cidadão que está sendo servido e o cidadão que está na condição de servidor que também deve servir com a maior galhardia, sempre com a maior presteza e cordialidade. Está muito bem. Meritíssimo Rodolfo Pamplona Filho, juiz do trabalho, doutor em direito, coordenador do curso de pós-graduação em direito e processo do trabalho. O senhor fala conosco de Salvador, né, Meritíssimo? Eu falo de Salvador, estou na titularidade da 32ª vara do trabalho de Salvador, interrompi um pouquinho para prestar esse serviço ao cidadão aqui através da Rádio Júlio. E nós agradecemos muito o senhor por essa gentileza e peço até desculpa a quem o senhor estava justamente atendendo pela interrupção. Muito obrigado pela atenção, Meritíssimo. Não, a brecha cidade porque quem não vive para servir não serve para viver. Muito bom. Um abraço para o senhor, muito obrigado, doutor Rodolfo. Muito obrigado ao senhor. Começamos, portanto, com o juiz Rodolfo Pamplona Filho. Pois bem, nesse aspecto que nós, portanto, propusemos a abordar, pegando como ponto, justamente de discussão, esse projeto que cria para o policial que é aprender armas de fogo irregular, cria, portanto, um prêmio, nós trouxemos aí, ou seja, opiniões dos nossos convidados, opiniões que muitas acabaram coincidindo, outras não, mas nós deixamos que você realmente que ouviu cada um e acompanhou cada uma das entrevistas, busque e tire, portanto, aí as suas próprias conclusões. Quando nós trouxemos aqui as participações do doutor Paul Casten, ele falou conosco aqui de Brasília, ele é advogado criminalista, ele que é especialista em legislação de armamento e trouxe, portanto, tem um aspecto muito interessante e abordando de maneira mais contundente a questão daqueles que têm realmente autorização para circular ou transportarem o armamento, principalmente os atiradores que têm a devida licença por parte do órgão competente do exército brasileiro. Então, ele trouxe esse aspecto e, claro, explicou também a importância da ação da polícia em tirar de circulação o armamento, principalmente aquele que está irregular com a numeração ou raspada ou então sem a numeração, que são realmente números que traduzem a verdadeira identidade, se é que possamos fazer essa comparação, de uma arma de fogo. Então, ele trouxe esse aspecto, como também nós conversamos com o doutor Henrique Ralfmann Monteiro de Castro, ele é delegado da Polícia Civil do Estado do Paraná, é professor, escritor de obras jurídicas, também trouxe o seu ponto de vista em relação a essa questão e, claro, é favorável, se mostrou favorável portanto a esse projeto, mas ponderou portanto em alguns aspectos e também nos trouxe com muita clareza o destino de uma arma que é apreendida e, claro, ele defendeu que uma arma que pode ser útil não deve ser levada para a destruição, destruição essa que é promovida portanto pelo órgão competente do Exército. Enfim, então trouxe também esse aspecto e, por fim, conversamos com o doutor Rodolfo Pamplona Filho, agora, ele que é magistrado, juiz do trabalho, ele que conversou conosco direto de Salvador, inclusive interrompendo aí momentaneamente uma sessão que ele estava presidindo para poder nos atender, atender aí a Rádio Justiça a quem nós mais uma vez o agradecemos. Então é isso, e você que está portanto nos acompanhando, acompanhando todos os assuntos, todos os assuntos que são desenvolvidos aqui pela Rádio Justiça no programa Justiça na Tarde, você é evidente que pode também participar, mandando aí a sua mensagem, entrando também nos nossos endereços eletrônicos e participar, dar a sua opinião, sugerir também assuntos que você gostaria de ver, de ouvir, acompanhar e ter mais clareza a respeito, então é só mandar para nós aqui a sua sugestão de pauta que nós iremos também atendê-lo com muito prazer, com muita, enfim, com muita atenção, tá bem? Então basta que você faça dessa forma para que nós possamos também atendê-lo, tá bom? Então tá, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos agora prestar um outro serviço para você, isso no campo da Receita Federal, porque tem muita gente hoje que já entregou a sua declaração à Receita, está no banco de dados, de repente, aquela velha expressão, né, caiu na malha fina, enfim, como é que fica, né, a situação? E o que nós vamos abordar e conversar com especialista, portanto, nessa legislação que compõe, portanto, aí, a Receita Federal, sobre o aspecto do contribuinte que cair na malha fina, é claro que há toda uma verificação por parte dos técnicos da Receita, se houve dolo ou não, se a pessoa, às vezes, tentou ludibriar a Receita para poder oferir algum tipo de lucro, ou se foi de forma involuntária, enfim, quais são as consequências quando a pessoa faz, entendendo que pode ludibriar, portanto, aí a Receita, e também no aspecto da involuntariedade, né, quando o fez de forma involuntária, sem o devido conhecimento, quais os aspectos, de que forma a Receita alcança, portanto, aí, nesses casos, de que forma a lei é aplicada. Então, daqui a pouquinho, nós vamos entrar neste assunto, é que nós temos agora o nosso compromisso do intervalo, são 16 horas, mais 28 minutos, mas daqui a pouquinho, nós vamos voltar e já avançar nessa, enfim, nesse assunto, para levar até você mais esclarecimentos. Este é o sentido do Justiça na Tarde, que volta em instantes. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Se você visse um cadeirante tentando atravessar a rua com dificuldade, você, alternativa A, ajudaria imediatamente, alternativa B, ficaria só olhando, alternativa C, não saberia o que fazer. Se você respondeu qualquer opção, está na hora de saber o que é acessibilidade. Acessibilidade é garantir que a sociedade ofereça a mesma oportunidade para todos. Rampas, elevadores, móveis, espaços adequados e toda forma de acesso é um direito dos cadeirantes. Mobilize a sociedade nessa ideia. Acessibilidade, a vida sem obstáculos. Iniciativa, Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Caipirinha gelada para todo mundo. A farofa e o binanete já estão prontos, viu? E essa carne aí, é para hoje? Lembra daquele churrasco no fim de semana? Você sabe quem pode ter produzido o carvão que foi usado? Crianças trabalhando pode parecer algo fora da sua realidade, mas não é. Trabalho infantil, você não vê, mas existe. Programa de combate ao trabalho infantil da Justiça do Trabalho. TST. 10 coisas que você não pode fazer se seu título for cancelado. E o leão? Com o título cancelado, você pode ter restrições para a declaração do imposto de renda. Evite o cancelamento do seu título. Uma campanha da Justiça Eleitoral. Imagine se todos se unissem para dizer não à corrupção. É isso que os ministérios públicos de 21 países ibero-americanos estão fazendo. Estão unidos no combate à corrupção, trocando informações, investigando e levando criminosos à justiça. Mas para que esse grito ganhe mais força, a sua atitude é muito importante. Seja na rua, na família ou na conversa com os amigos. Não feche os olhos. Não tolere qualquer tipo de corrupção, por menor que pareça. Acesse corrupcionão.mpf.mp.br e juntos vamos dizer não à corrupção. Associação Ibero-Americana dos Ministérios Públicos. Ministério Público Federal. Seu direito. Nosso dever. A Rádio Justiça faz parte do seu dia-a-dia. Levando as decisões do Poder Judiciário para todo o Brasil e também para o mundo. Sintonize 104,7 FM no Distrito Federal ou em tempo real na internet de qualquer parte do planeta. Você acessa www.radiojustiça.jus.br e ainda via satélite Star One C2 Frequência de descida 3.674 MHz Rádio Justiça Sintonize seus direitos Voltamos a apresentar Justiça na tarde E vamos nós São 16 horas mais 32 minutos Você está com a Rádio Justiça O programa é o Justiça na Tarde Pois bem você que já fez a sua declaração de rendimentos ou seja normalmente nos meses de março e abril são os meses que a Receita Federal ela mantém esse período esse tempo para que o contribuinte em todo o território nacional faça a entrega da sua declaração aqueles que são obrigados realmente a realizarem a sua declaração de rendimentos e evidente que com os equipamentos e com a tecnologia praticamente tão logo a Receita chegue no banco de dados tão logo ela é transmitida automaticamente já uma primeira leitura e o contribuinte quase sempre é avisado de que a sua Receita está enfim regular ou seja precisa ser ajustada a algum dado controverso foi localizado no bojo da declaração quer dizer já é um facilitador porque quando não tinha esse sistema a pessoa só ia saber se estava com a sua declaração irregular quase um ano depois aí o prazo já tinha esperado não tinha mais como recorrer e acabava que a pessoa recebia portanto aí as sanções administrativas aplicadas portanto pela Receita mas hoje está diferente e hoje a abordagem que nós vamos fazer com o nosso convidado onde a nossa palestação já busca aqui a comunicação já busca portanto o contato é justamente saber se existe situações em que o contribuinte pode ser alcançado pela justiça responder processo na justiça e ter dependendo da situação ter a sua prisão decretada então uma coisa é você ser alcançado de forma administrativa pela Receita Federal outra situação é a Receita fazer com que a Polícia Federal entre no caso e evidente que tão logo o inquérito seja concluído esse inquérito é encaminhado então para a justiça que cuida portanto do processo agora fica sempre essa expectativa existe situação em que caso ocorra realmente uma sonegação ou pode gerar a prisão dessa parte envolvida é o que nós vamos então procurar saber com o nosso convidado já que a nossa produção busca ali o contato para que você evidente possa ter aí um conhecimento possa realmente ter mais detalhes a respeito do assunto já que existem prazos dentro da Receita onde as pessoas podem realmente mexer na sua declaração colocar dados que faltam enfim atender realmente aí a solicitação da Receita e deixá-la prontinha dessa forma a Receita submetendo de novo a declaração entendendo que está tudo perfeito então automaticamente já deixa a declaração em condições se tiver realmente aí enfim algo a receber vai receber se tiver também algo a pagar também vai receber o boleto também para poder pagar então é dessa forma portanto que funciona aí a lei que rege sobre essa questão do trabalho que é desenvolvido pela Secretaria da Receita Federal nessa questão onde temos aí o contribuinte né temos o contribuinte onde a pessoa física como também temos o contribuinte né como pessoa jurídica então são esses os aspectos que nós vamos então procurar aqui abordar dentro do nosso Justiça na Tarde já são 16 horas mais 36 minutos evidente que estamos tendo aqui uma dificuldade no contato telefônico uma vez que estamos realmente distante do local mas o entrevistado já está nos aguardando nós vamos fazer o seguinte nós vamos ter para mais um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta e claro na torcida para que possamos então já ser atendido aqui pelo nosso convidado até já você está ouvindo Justiça na Tarde A disseminação de fake news preocupa a sociedade civil organizada que para combater a proliferação do conteúdo inverídico organizou o painel multissetorial de checagem de informações e combate a notícias falsas integrado por representantes da imprensa e do judiciário brasileiro sobre os perigos das fake news vamos ouvir o advogado geral da União André Mendonça a sociedade tem direito a livre informação mas ela não tem que suportar a desinformação todos nós respeitamos defendemos a liberdade de imprensa e a própria imprensa eu creio tem interesse em informar e por isso a imprensa séria aquela que tem jornalistas compromissados com a verdade esses também defendem uma liberdade de informação e não de desinformação e nesse sentido o Estado Democrático de Direito carece e esse é um dos itens de governança pública de garantia da estabilidade do Estado Democrático de Direito uma imprensa ativa bem informada e capaz de levar informação à sociedade e é isso que vai gerar o controle social tão relevante para a democracia brasileira fake news não acompanhe o dia a dia do Poder Judiciário em todo o país também na sua televisão na programação da TV Justiça você confere reportagens especiais programas culturais debates entrevistas cobertura de eventos e decisões das principais cortes do país além da transmissão das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral sintonize a TV Justiça onde você estiver no Distrito Federal no canal digital 53.1 em todo o país nos canais digitais e UHF ou pela sua operadora de TV a cabo ou ainda confira a programação pela internet em www.tvjustiça.juiz.br TV Justiça Essencial Rádio Justiça Sintonize seus direitos Voltamos a apresentar Justiça na Tarde E vamos nós são 16 horas mais 39 minutos você está com o Justiça na Tarde mas afinal sonegação de impostos pode ocasionar prisão para o contribuinte ou a parte envolvida tanto pessoa física quanto pessoa jurídica já está conosco ao telefone o doutor Francisco Pinto é advogado especializado no direito tributário ele que é secretário de finanças do CIN de Receita seccional de Rondônia é analista tributário da Receita Federal do Brasil hoje aposentado e prestando portanto esse serviço a essa instituição Bom, doutor Francisco boa tarde muito obrigado ao senhor por atender a emissora Boa tarde Carlos Walter Lima boa tarde a todos ouvintes da Rádio Justiça especialmente do programa Justiça na Tarde Muito obrigado ao senhor direto aqui ao ponto doutor Francisco sonegação de imposto pode ocasionar prisão do contribuinte por parte da Justiça? Sim, Walter pode sim segundo a legislação vigente tanto a legislação penal lá de 1965 a lei 4.729 e a lei mais recente a lei 8.137 de 90 época do governo Colo e também o artigo 337 do código penal vigente que é de 1940 há sim inclusive essa lei mais nova a lei 8.137 ela fala de a condenação é de reclusão de 2 a 5 anos além de multa enquanto a lei anterior falava de prisão de 2 a 5 anos portanto há sim possibilidade de prisão inclusive com início da condenação em regime fechado portanto Perfeitamente e claro a receita como é que se dá esse processo do banco de dados a receita enfim de alguma forma detecta a situação e faz um encaminhamento para a justiça federal é dessa forma que funciona ou passa para a polícia federal essa é uma questão ela é um pouco complexa na medida em que o primeiro indício segundo a legislação vigente o primeiro indício da falta do fato que pode ser considerado crime de sonegação fiscal ele é detectado pela auditoria fiscal da própria receita portanto tão logo o fiscal detecta isso no curso do processo concluindo a ação fiscal onde ele apura o quanto tributável e as provas supostamente do crime contra a ordem tributária de sonegação fiscal portanto ele encaminha isso para o Ministério Público Federal isso logo com isso da vivência dessa legislação sobretudo a partir de 1990 então logo o fiscal detectava concluiu a alta inflação dele e ele encaminha para a justiça para o procurador da fazenda da república o Ministério Público Federal entretanto depois de algum tempo a justiça passou a ter um entendimento divergente e diferente dizendo que enquanto não houver decisão em definitivo desse alto de infração portanto do crédito tributário lá na instância administrativa enquanto não houver decisão em definitiva não poderia então haver a denúncia essa é a situação vigente hoje mas de passagem enquanto não for a pessoa considerada inocente ele pode sim mesmo havendo suma inclusive do Supremo sobre essa questão a pessoa pode responder pelo processo até que ele constitua um bom advogado e evite que a ação prossiga mas é importante saber que o processo começa lá no Fisco Federal que encaminha então as informações para o Procurador da República que vai entrar com a ação penal mas existe situação que uma irregularidade que beira portanto aí a um crime que beira mas enfim creio que nessa situação não caracterizou portanto em um crime é quando a receita ao que parece dar uma uma oportunidade para a pessoa dentro da lei evidentemente de regularizar portanto a sua situação ou seja de refazer a sua declaração na certeza ou pelo menos acreditando que a pessoa possa então ratificar fazer a devida ratificação e corrigir realmente ali o que a receita entende por equívoco ou por engano e dessa forma então não haverá portanto assim a necessidade de fazer o encaminhamento desse documento até a justiça federal seria isso doutor Francisco? Isso mesmo bem lembrado funciona assim o fisco federal ele elogia essas decisões de dar o próprio contributório e tributário nacional permite isso a pessoa fazer a chamada de denúncia espontânea e ele apurar todo o crédito tributário geralmente a receita faz barulho divulga isso na mídia que vai agir sobre um segmento que supostamente está havendo sobre a negação fiscal e aí que ele tem um prazo X para ele se autorregularizar então ao fazer a chamada autorregularização ele apurou o crédito tributário que é denúncia espontânea inclusive ele pode parcelar com isso ele evita o início da ação penal ele evita a abertura de um procedimento penal contra ele e se porventura já houve o ingresso de uma ação já houve denúncia por parte do Ministério Público Federal e ele vai lá e tem um parcelamento como aconteceu lá em 2019 2009 melhor dizendo a lei 11.141 ela permitiu que aquele devedor e que tinha também um processo penal aderisse ao parcelamento quando houve essa aderção ao parcelamento houve o chamado sobrestamento do feito da ação penal deu direito a ele a suspensão do processo penal enquanto ele tivesse provando que estava regular com o parcelamento não tinha continuidade da ação penal portanto o cidadão a empresa tanto a pessoa física ou jurídica quando ela incorre no crime de contra a ordem tributária o crime de sonegação fiscal ele pode sim fazer uma denúncia espontânea ele pode se autorregularizar inclusive parcelar com isso ele evita então a ação penal perfeito mas para poder de alguma forma buscar essa solução evidente que tem que ter o acompanhamento de um profissional no campo do direito não é doutor Francisco sim ele precisa tanto dependendo da situação ele precisa tanto do direito quanto na contabilidade um profissional contábil para apurar tudo direitinho é importante no nosso país existe algumas estatísticas que dizem que nós temos hoje mais de 360 mil atos ou leis regulando o direito tributário a partir da condição de 88 então é muito complexo para o cidadão no dia a dia ele evitar se ele não tiver uma boa assistência de um bom contador e de vez em quando de um bom advogado então é importante que ele com os solicitores profissionais ele possa fazer uma auto apuração de tudo o que está de errado apurar direitinho o imposto e pagar a vista ou fazer parcelamento se porventura antes se emaranhar de lei mais de 360 mil atos mil normas ele cometeu equívoco e não recolher por exemplo ele recolheu o ICMS passando por direito o ICMS o imposto dos estados ele recolheu com alíquota inferior a real isso também seja sonegação então é importante que ele esteja bem assistido por um bom contador profissional contábil assim que ele gosta de ser chamado hoje e se for o caso também de um advogado para evitar problemas porque como se sabe muitas vezes a pessoa incorre não porque ele não teve o dolo ele não teve a vontade o ânimo de sonegar mas por falta de conhecimento ele terminou então incorrendo num erro e que pode encerrar inclusive em uma ação penal é muito importante que faça isso agora essa norma ela alcança tanto o contribuinte físico como também o jurídico não é doutor Francisco? o que precisa é se resguardar para evitar problemas na área jurídica sim e vale lembrar essa diferenciação a sonegação fiscal a sonegação tributária no verdadeiro sentido jurídico não se confunde com a falta de pagamento por questões financeiras a chamada inadimplência uma coisa é eu sonegar outra é eu não pagar porque não pude então não pagar porque não pude não tive condições econômicas financeiras isso é inadimplência agora já a sonegação é quando eu falseio quando eu uso de artifício quando eu uso de simulações quando eu oculto informações papéis documentos com o intuito de pagar menos ou de não pagar o imposto isso é para o direito penal e tributário é isso que configura o crime contra a ordem tributária de que trata a lei 8.137 de 90 ou seja a sonegação evidentemente que é preciso pagar é obrigado a pagar e na inadimplência quando a pessoa realmente não tem condições de pagar entra ano saindo entra ano saindo ela não tem condições realmente de arcar com a sua responsabilidade perante a receita federal como é que fica o montante dessa dívida ou seja essa dívida é perdoada com o passar do tempo não é perdoado o que que acontece doutor Francisco bom a falta de pagamento aí vai depender da situação de cada caso vamos imaginar que eu não paguei a receita federal falando aqui de tributos federais isso também acontece no estado e no município ela me dá oportunidade eu não paguei me dá oportunidade para parcelamento digamos que eu parcelo pago uma das cotas depois não paguei então vai chegar um momento em que eu me tornei um devidor quanto mais na linguagem do direito tributário eu não pago insiste em não pagar não pude pagar aí o fisco vai encaminhar isso para a dívida ativa no caso do fisco federal vai escrever vai para o procurador-geral da Forja Nacional no seu setor de dívida ativa ele vai escrever aquele débito em dívida ativa vai mandar uma carta premiante dizendo que tem aquele débito lá que vai escrever se eu pagar ou parcelar numa data X ou não vai para a execução fiscal se eu não pagar ali também não parcelar eu posso parcelar também lá na dívida ativa se eu parcelar suspende não vai para a execução fiscal se eu não parcelar vai a execução fiscal em havendo execução fiscal o fisco vai tentar achar bens em meu nome para penhorar para satisfazer aquele crédito não encontrando o fisco vai através do procurador da Fora Nacional vai continuar de tempo em tempo tentando achar alguma coisa em meu nome se não acontecer se não achar nada que vai acontecer depois de algum tempo poderá haver a chamada prescrição e a dívida pode sumir mas é óbvio enquanto o procurador da Fora Nacional está se esforçando está renovando os seus atos tendente a executar aquela dívida não há prescrição a prescrição é o que? é a perda do direito em razão do transcurso de tempo em que o fisco dorme em que o fisco não age para executar então aquela dívida mas se esse devedor ele tiver um imóvel que de fato é a sua moradia e lá na frente ele vem a falecer e a moradia fica para os herdeiros no caso a receita no caso da procuradoria que o senhor citou ela entra também na cota para buscar o seu quinhão? olha o que acontece a falecer na pessoa e ficar quando ele tiver vivo o devedor e ele tiver uma única morada invocando o direito processal civil ele vai se furtar apagando essa dívida e ele vai evitar que aquele bem dele aquela morada seja usada em juízo penhorada para pagar aquela dívida é claro que o advogado tem que agir mostrar que ele só tem aquela morada buscar o direito para evitar então que aquele bem seja escurtido que seja utilizado para pagar a dívida aí faleceu se faleceu é claro que os herdeiros precisam agir mas se não é morada dos herdeiros aquele bem vai sim ser utilizado para satisfazer aquele débito se sobrar alguma coisa e depois pagar a dívida os herdeiros vão receber alguma coisa desse imóvel que ficou do contrário não vai ser os herdeiros não ficou nada mas o restante da dívida porventura subsistiu não vai ter como executar e não vai passar esse débito para os herdeiros só faça para os herdeiros até o limite da corte de cada um deles a caso se trate de um bem assim mas ainda nessa situação no caso a procuradoria ela não pode buscar o Bacen para poder ver valores na conta desse devedor e dependendo da situação fazer o resgate para poder pagar essa dívida também existe o fisco ou o exequente dizendo aquele que está executando a dívida ele vai buscar todos os meios possíveis para encontrar algum bem ou direito em nome do devedor achando então ele vai indicar aquilo para a penhora uma das coisas que se busca para se penhorar é valores em conta bancada através do Banco Central o Banco Sem Juízo é um meio que o próprio juízo faz a pesquisa achando então ele faz o bloqueio daquela conta e faz a penhora e intima o devedor para se manifestar o que acontece muitas vezes muitas vezes a pessoa aquele valor que está na conta é fruto do seu salário da sua aposentadoria e segundo a legislação processual civil não se pode penhorar a remuneração o salário da pessoa é claro que o novo código de processo civil já atenuou um pouco isso já pode penhorar uma parcela desse valor mas não pode penhorar totalmente a ponto de deixar a pessoa amíngua sem nada para se alimentar então vindo de regra valor o meu salário não pode ser penhorado é lógico o novo código de processo como já disse permite penhorar a parcela disso mas tudo não mas se o valor que eu tenho em conta bancária não é eu não prove aí eu tenho o ônibus da prova tem que ser meu do devedor se eu não consigo provar que aquele valor é relativo ao meu salário mesmo estipende a minha aposentadoria aí ele pode ser penhorado integralmente entendo quer dizer eu estou criando essa situação para também chegar no ponto onde o excelente mesmo é não dever é cumprir portanto aí com as suas obrigações e quando não está sendo possível usar portanto aí os meios legais para de alguma forma buscar uma solução junto ao setor competente né doutor Francisco isso isso é o ideal né não há dúvida o ideal não dever mesmo nós temos qualquer não nos países aqui da América Latina nós sabemos que a cultura é diferente dos países da América da Europa onde também há sonegação mas a gente observa o nosso país por exemplo antes de me preparando aqui aguardando o seu contato com essa entrevista eu fui ao sonegômetro o que é o sonegômetro é um site criado www.quantocustobrasil.com.br dos procuradores da fazenda nacional do sindicato dos procuradores da fazenda nacional eles em contraponto ao chamado impostômetro da associação comercial de São Paulo né eles estão criando esse site do sonegômetro enquanto o impostômetro diz que hoje nós já tivemos uma arrecadação de cerca de 1,356 trilhões de reais o sonegômetro diz que nós temos sonegado até agora cerca de 341,192 bilhões ou seja a sonegação é muito alta mas o que tem que ser a sonegação no nosso país bom uma coisa é a cultura aquela vontade de não pagar o imposto e me furtar o pagamento do tributo mesmo sabendo que ele precisa ser utilizado para satisfazer a necessidade da população com segurança com educação com saúde e tudo que a gente sabe por outro lado nós temos também hoje uma massa de pessoas desempregadas e empresas quebraram muito elevada se eu não me engano hoje cerca de 13,4 bilhões de pessoas estão desempregadas e 25 bilhões de pessoas situação economicamente muito ruim então a sonegação ela se deve tanto à questão cultural quanto à imposto de pagar o debo em aberto não sonegação agora na imprensa se deve em grande parte à questão da economia do país isso que encerrou um débito tão alto mas é claro tem outro lado também a sonegação quando eu falseei e depois fui autuado e eu não quero pagar então vale tudo mas o ideal mesmo se eu posso se me programo é exatamente pagar o imposto ainda que eu parcele como nós sabemos os índices de reajuste de valores dos tributos parcelados é muito baixo em comparação com os juros bancários perfeito nós estamos conversando com o doutor Francisco Pinto ele que é secretário de finanças do Cine Receita e claro nós temos também outros ações que nós vamos abordar com ele aproveitando o seu conhecimento e acima de tudo a tranquilidade que tem para poder passar realmente aí as informações de esclarecimento nós vamos então daqui a pouquinho voltar com o nosso entrevistado doutor Francisco Pinto secretário de finanças do Cine Receita Assecional Rondônia ele que é analista tributário da Receita Federal do Brasil hoje aposentado e com ele então nós vamos voltar daqui a pouquinho é que agora nós vamos ter o Edição da Hora com o Leandro Bezerra mas em seguida nós vamos retomar aqui essa entrevista até já você está ouvindo Justiça na Tarde E aí Legenda por Sônia Ruberti